Tradicionalmente, o grande chamariz da AgriShow, realizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, são as máquinas, os tratores, aqueles grandes tratores que são a atração do público, que sempre rendem boas fotos, aí o pessoal gosta de compartilhar e de postar depois. E isso, é claro, continua chamando a atenção aqui nessa vigésima, quinta edição. Só que, além disso, a preocupação maior das empresas que expõem aqui, esse ano são mais de 800 marcas, é de levar tecnologia, solução tecnológica para o campo e isso acontece através dessas novas plataformas. Só que a gente sabe que existe ainda um grande gargalo na agricultura, que é a questão da internet. Existe muita tecnologia, as pessoas estão pensando em muitas soluções, só que a internet, ela continua sendo uma restrição no campo e isso acaba barrando aí que algumas coisas possam acontecer de uma maneira mais eficiente. Por isso é que no espaço da Jundir este ano, eles estão trazendo a conectividade rural, que é justamente aí para atender esse gargalo. É isso mesmo, Maurício? É verdade. Sempre tivemos esse problema de como conectar as máquinas ao escritório, como coletar a informação de maneira mais rápida e mais assertiva para o produtor. Nós temos as plataformas aí que fazem toda essa conexão do campo com o escritório, das informações da própria máquina e das informações agronômicas. E agora a Jundir traz como uma solução, uma novidade aqui no AgriShow, o sistema de conectividade rural, que vai levar conexão de internet às fazendas do Brasil. Hoje, geralmente na sede da fazenda você tem internet, mas você precisa ter conectividade em todo o campo, em todas as áreas de lavoura. E com a conectividade rural agora, nós vamos conseguir conectar as máquinas que estão operando lá no campo com a rede de internet e aí obter informações em tempo real, tomar decisão mais rápido, mais assertivo e mais que isso, implementar na hora todas aquelas mudanças que a gente eventualmente precisa fazer durante a safra. E o impacto disso, Maurício, vai muito além da questão da produtividade e da rentabilidade, que é claro que são muito importantes para o produtor e é isso que a gente espera. Mas isso também atende aí um outro gargalo do agronegócio brasileiro, que é a questão da sucessão familiar, né? Os jovens, para ficarem no campo, eles querem essas tecnologias, eles estão se preparando para isso e a gente precisa então que esses gargalos aí que parecem pequenos, mas que tudo acaba se esbarrando nisso, que eles sejam resolvidos de alguma forma, né? Com certeza, a conectividade rural também vai impactar nisso, porque uma vez que a máquina leva a conexão de internet para o campo, você vai poder se conectar de todas as formas possíveis, com tablets, computadores, celulares, lá no campo mesmo. E aí, essa nova geração, ela está sedenta por isso, porque você precisa de informação, você precisa fazer uma pesquisa rápida acerca de uma situação que está acontecendo ali no campo, você se conecta, faz a tua pesquisa, toma a tua decisão e com certeza isso é um atrativo a mais para essas novas gerações que precisam de informação na palma da mão e de maneira muito rápida. Tá certo, Maurício. Muito obrigada aqui pela sua participação e a gente segue aqui na Agrishow 25ª edição da Agrishow em Ribeirão Preto. Agrishow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA.